Fala galera esperta, beleza? E hoje o clima aqui é de despedida. É gente, o clima é de despedida. Isso porque os meninos Mau Mau e o Kim do Cavaco estão de passagem comprada pro Brasil. Mas antes, o pau vai quebrar. Ah, mas vai. Pode apostar que vai. E você, que acompanha a banda Ai Delícia, prepare-se. Começando dia 11 de janeiro no Clube Vasco da Gama em Bridgeport, Canérica. Com os DJs Stone, Alex Maldini, JP e Alan Verini. Participação especial, Leleco do Meia Água, o André do Vira e Mexe e o Samir, ex-cara metade. Ah, a Nathzinha vai comemorar o aniversário dela lá também. No dia 12 de janeiro, diretamente do Braza Grill, lá em Everett, Massachusetts. Os DJs, Kenio, Adriano Pancadão e Buda só estão esperando você chegar pra, ó, ligar os plug-boom! A explosão de música pra você. Participação especial, do Samir, ex-cara metade, Darlan, o Eder, ex-sambaê, a Gil Pereira e o Leleco, do Meia Água. Também vão comemorar o aniversário a Raquel e a Dayane. E no dia 13 de janeiro, lá em Newark, New Jersey, no Axl Lounge, mais uma festa bombada. Ao som do DJ Ave Master, DJ Bebel Viana e o Miguel Casimiro. Participação especial, do Samir, ex-cara metade, Renan Farias, Fabiano Marques, da Rocha da Bahia, o Johnson, do Tugadinho e o Dudu, da Banda Sedução, com o nosso grande amigo, Márcio Mendes. Olha, conto com a presença de todos vocês nessas três festas de despedida do Mau Mau e do Kim. E Kim, Mau Mau, vocês podem até ir embora pro Brasil. Vai deixar muita saudade pra todo mundo. Mas as lembranças, todos nós, vamos guardar aqui, ó, no coração. Tá bom? Fica aqui então o abraço do brazuca.com E espero ver todos vocês nas três festas com a cobertura do brazuca.com Depois você confere as fotos. Fiquem com Deus e até a próxima.